Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, Deus te abençoe, que alegria estarmos juntos, dia 8 de março, vamos meditar Mateus, capítulo 20, versículo de 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte, e durante a caminhada disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zé Bedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares, aqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus porém chamou-os e disse, Palavra da Salvação Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Uma correção de Jesus, você não sabe o que você está pedindo. Você está pedindo errado. Você não sabe o que você está pedindo. A gente gosta muito de pedir, talvez seja a oração que a gente mais faz. Se um dia estivesse em algum lugar onde a gente pudesse ver qual é a oração que a gente mais faz. É a oração de perdão? É a oração pedindo o Espírito Santo? Não, a oração que a gente mais faz é a oração de petição. A gente pede coisas. Senhor me dá um emprego, Senhor cura-me, tira essa doença. Jesus converte tal pessoa, Jesus ajuda. É pedido, é pedido, é pedido, é pedido. Jesus está olhando para aquela mãe que está pedindo um lugar de honra no céu e Jesus fala, você não sabe o que você está pedindo? Gente, isso acontece conosco. E por quê? Porque pedimos de acordo com os nossos pensamentos. Você não sabe o que você está pedindo. Por quê? Você está pedindo de acordo com o seu pensamento. Irmão, irmã, nós também não sabemos o que pedimos muitas vezes. Por quê? Porque pedimos de acordo com o nosso pensamento. Pedimos de acordo com as nossas vontades porque eu estou com vontade de ter esse bem, porque eu estou com vontade de ter essa questão, eu estou com vontade de ter aquilo, porque no meu pensamento aquilo é importante para mim e eu peço para Deus como se aquilo fosse da vontade dele. Mas a verdade é que às vezes não é. Eu quero recorrer agora a São Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 3. Tiago diz assim, Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Tiago está dizendo primeiro que a gente pede mal. A gente pede, mas a gente não está recebendo. E por que você não está recebendo? Deus não vai te dar algo que vai te fazer mal. Deus não vai te dar algo que vai te fazer mal. Você está entendendo? Deus só vai te dar algo que te faz bem. Então por que você não está recebendo? Porque você está pedindo mal. Você está pedindo algo, olha que forte isso, você está pedindo com o fim, qual é a finalidade? A finalidade é que você quer gastar nos vossos prazeres. Você está pedindo isso, mas para satisfazer você mesmo. Para satisfazer os seus prazeres. Ei, será que você não está pedindo coisas só para se satisfazer? Porque uma coisa é a pessoa pedir assim, Senhor, me dá um carro. Eu preciso de um carro. Por que você precisa de um carro? Senhor, eu preciso de um carro para trabalhar. Para levar meus filhos para a escola. Eu preciso de um carro para gerar dinheiro para a minha família, porque eu não estou conseguindo sustentar a minha família. Senhor, eu preciso de um carro por causa disso. Ah, Deus vai abençoar essa pessoa com o carro. De fato, ela precisa de um carro. Agora tem outro que está pedindo o carro. Qual é a finalidade do carro? Ele já tem o carro que precisa. Não, mas agora eu preciso de um carro melhor. Porque quando eu chego, eu quero um carro que eu me sinta melhor dentro dele. Eu quero um carro onde eu chego, as pessoas vão... Então, essa é a finalidade. É o seu prazer. Deus não escuta esse tipo de oração. Deus não escuta esse tipo de pedido. Porque é para se satisfazer, minha gente. Não é um pedido que vai te fazer bem. Veja, esse carro só para você se esbanjar. Esse carro que você está pedindo para Deus, que é só para você mostrar para os outros. Esse carro, Deus não está interessado em te dar, porque você não precisa. E outra, vai te fazer mal, porque vai te fazer mais vaidoso. Pedimos mal, por quê? Com o fim de gastar-lhes nos vossos prazeres. Então, o que você precisa entender? Precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus. E precisamos saber o que nós estamos pedindo. Quer ver uma coisa que você tem que pedir? E a gente pede pouco. Você tem que pedir a sua salvação. Porque às vezes só pedimos carro, pedimos cura, pedimos isso, pedimos casa, pedimos bens materiais, mas não estamos pedindo a nossa salvação. Papai e mamãe às vezes estão pedindo, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja engenheiro, mas você pede para o seu filho para ele ser salvo? Porque o que adianta ele ser engenheiro e depois ir para o inferno? O que adianta ele ser médico e depois ir para o inferno? Reza para ele ser salvo. Aí sim, depois reza pelo mais importante, peça bens espirituais. Que meu filho seja uma pessoa honesta, que meu filho seja trabalhador, que meu filho seja cheio do Espírito Santo, que meu filho seja salvo. Sim, Jesus dá para ele também uma casa digna, um trabalho digno. Mas veja, não podemos esquecer de pedir o mais importante, o mais importante é a salvação da alma, o mais importante são os bens espirituais. Vamos começar a pedir melhor, minha gente. Que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.